Oi meus amores, hoje eu vim responder uma tag de 15 fotos, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história através dessas 15 fotos Eu achei super legal, quando eu vi eu disse não, eu vou ter que responder essa tag São 15 perguntas, você vai mostrar as fotos e vai falar um pouquinho sobre você Então você vai mostrar um pouquinho da sua vida Antes de começar esse vídeo eu peço a vocês, deixem seu like e se inscreve no canal Que essa tag tá super legal, espero que vocês gostem Então é isso, a primeira pergunta é, qual a sua foto favorita? Então essa é a foto favorita, como vocês podem ver Eu tenho duas filhas e não podem postar muitas fotos Então eu escolhi essa, porque essa foto é muito especial pra mim A minha filha mais velha tem 13 anos, se chama Gabriele E a mais nova tem 6 anos, se chama Júlia E é isso, então essa é a minha foto favorita A segunda pergunta é, a foto que você mais odeia? Tem uma foto que eu odeio, porque odiar pra mim é uma coisa muito forte Então não tem essa foto que eu odeio Tem uma foto que eu não gosto Que eu não gosto Então essa foto aí, foi o meu primeiro período aqui na Itália O período de adaptação, fiquei doente, fiquei depressão, fiquei super mal Vocês podem ver aí que eu fiquei muito abatida Eu perdi muito peso, muito rápido Então quando eu olho pra essa foto eu não gosto A foto que te deixa triste, então essa é a foto que me deixa triste Foi quando eu perdi o bebê, eu tava grávida, ia fazer 4 meses Então eu tive um aborto espontâneo Essa foto aí eu tava em viagem, eu tava me sentindo super mal E aí, quando eu lembro essa foto, me deixa super triste Já pensei em cancelar Mas é a única recordação daquela época do bebezinho que eu tinha E eu perdi, então é uma foto que me deixa realmente triste A foto que me deixa feliz, então São tantas fotos que me deixam feliz, gente Que não podia colocar todas, né Então eu tive que escolher uma Então essa daí é a foto, eu e minhas filhas, né Quando eu lembro dessa última viagem que eu fui no Brasil Foi demais, demais Então quando eu lembro dessa foto, me deixa super feliz De ter reunido as minhas duas filhas E eu curti bastante aquela viagem Foto do perfil do WhatsApp Essa daí, né Eu sempre mudo Eu boto no Face, boto no WhatsApp, troco Então tô sempre com essa daí que eu gosto muito Autor disso que eu gostava e agora eu odeio Essa palavra eu não gosto Foto que eu não gosto É essa daí, gente Eu gostava tanto dessa foto Mas o tempo foi passando Eu fico lembrando, naquela época As coisas ruins que eu passei aqui na casa Então essa foto eu não gosto mais Última viagem, então foi essa foto aí Essa foto tava na neve, né Tem pouco tempo, não tem nenhum mês Então foi essa a última foto que eu fiz A foto que eu gosto é segredo É segredo Então não vou contar pra você Antiga favorita Então essa é a foto minha antiga Que eu tenho boas lembranças E foi quando eu fui pra Paris, né Fui pra Disney de Paris Era o meu aniversário Um presente do aniversário do maridão Então é uma favoritíssima Adoro essa foto Foto de quando você era criança Então essa é a única foto que eu tenho aqui Quando eu viajei eu não trouxe muitas fotos Então eu não tenho nenhuma outra foto da minha infância Eu tenho essa daqui Que você não se assuste não Mas é a única, gente Década de 80 É a década, meu Deus do céu Mas é a única foto que eu tenho aqui Pra mostrar pra você Selfie favorita Então essa é a minha foto do selfie favorita Eu tenho muitas fotos E faço muito selfie Mas essa daqui É uma foto que eu amei, né O resultado Vocês podem ver aí Que eu troco de cabelo Adoro mudar o visual Eu tenho muitas selfies Então foi difícil Eu escolhi uma Mas eu gostei De tanto dessa foto Que é essa aí Que eu quero mostrar pra vocês Foto pra colocar no funeral Não Não tenho nenhuma foto, não Então eu não sei nem por que Fizeram essa pergunta Porque eu não tenho É uma pergunta muito estranha, né Então eu não tenho essa foto, não Não tenho preferida nenhuma Foto com os amigos Gente, é muito difícil Eu achar uma foto com os amigos Então eu selecionei essa daqui Que é bem especial Né Eu encontrei aqui em Roma As meninas que moram fora do Brasil Foi a primeira vez que eu encontrei as meninas Eu fiquei tão feliz É uma foto muito especial pra mim Beijo meninas Pra todos vocês Que a gente nunca mais se viu, né Mas é isso mesmo É a vida que segue Mas é uma foto especial E marcou muito pra mim Foto com look favorita Então esse foi o look Quando eu fiz o Big Shop E eu tava muito pra baixo nessa época Que eu fiz o corte Fiz um corte bem curto Como vocês podem ver aí E pra adaptar não foi fácil Então esse look me levantou E eu gosto muito dele E marcou, né Então esse é o meu look favorito Última foto no Instagram Então essa foi a foto que eu postei hoje Então eu convido a todos vocês Lá no meu Instagram Que vocês vão lá Me conhecem Eu conheço vocês A gente se faz aquela Aquela mistura Então meus amores O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like E se inscreve aqui no canal Pra ajudar, né O canal crescer Todo dia eu vou trazer Conteúdos bacanas Aqui pra vocês Eu espero que vocês gostem E me acompanhem Certo? Tchau Até o próximo vídeo Tchau